E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar com uma CFG que aumenta o FPS E também vou jogar numa resolução mais baixa possível que é a resolução 640 por alguma coisa Vamos ver se ela vai ajudar no meu FPS aqui jogando, se ela vai desenvolver E galera, como eu tô falando pra vocês, tá tendo sorteios todos os dias aqui no canal Se você quiser participar é só deixar um likezão, comentar um número de 1 a 150 Se inscrever no canal, 50 likes aqui que bater em 24 horas Comenta o número de 1 a 150 que eu vou tá sorteando pra vocês se caso bater essa meta de 70 likes Então, se você quer que bata essa meta de 70 likes, compartilha esse vídeo, deixa o likezão aí Se inscreva no canal se caso você não tá inscrito e acompanha esse vídeo até o final, fica muito legal Os comentários principalmente, beleza? Eu vou dar aqui ó, exec, quer ver ó? Exec, FPS, pré, FPS Max A tela vai dar uma bugada pra vocês, não sei se vai dar uma bugada Mas como vocês podem ver, já, mano, atualizou tudo Tô com 300 FPS aqui no lobby Vamos ver no jogo como é que vai ficar E cara, como eu falei pra vocês Ela abaixa tudo aqui, ó Ainda tá em 800 por 600 Agora tô com 400 FPS aqui no lobby, né? Como vocês podem ver, ela abaixa bastante coisas, entendeu? Aqui ó, esse antes serrilhado FXAA Galera, vocês podem desativar Porque ele, digamos que dá uma limitada no seu FPS De acordo com o seu monitor, beleza? Então, você que sabe Se quiser desativar, é uma coisa, é uma boa opção, beleza? Como vocês podem ver, tá tudo no baixo, tudo no mínimo Essa CFG, galera, tem vários comandos Que sempre aqui no canal, sempre que eu faço vídeos aqui no canal Eu mostro pra vocês alguns comandos E daqui pra frente, talvez eu vou fazer um vídeo Só mostrando comandos que aumentam FPS, beleza? Tipo, tem vários comandos que aumentam FPS Tipo, pra carregar o mapa mais rápido Mano, tem vários comandos, simplesmente Eu vou tentar fazer um vídeo pra mostrar apenas esses comandos pra vocês, beleza? Se vocês quiserem, já comenta aí, ó, qualquer coisa Fala que quer, beleza? E vamos lá pra partida que com certeza vai tá muito legal Lembrando que a gente já tá aqui, ó Águia nessa conta secundária Lembrando que essa conta aqui é secundária O Mano Z já chegou no global lá na principal, beleza? Então, e outra coisa, galera Só pra avisar pra vocês também Que saiu um vídeo ontem e o vídeo deu uma bugada Então acabou que saiu o início a parte da música E pra mim não retirar ele Eu deixei, eu só dei os direitos autorais lá Eu tirei a parte que eu comecei falando E acabou que não deu nem pra fazer o sorteio pra vocês Porque eu comentei com vocês que dava pra fazer sorteio Mas só que acabou que vocês, acabou que não viu, né? Tá, deixa de enrolação Bora lá jogar aqui E aí, mano? E aí, beleza? Peguei um BR Vou jogar o Loft, beleza? Vamos tentar ganhar essa partidinha É... Com o Tix de 164 A gente tá acostumado a jogar GC 128 Mas... Tamo aí, véi Boa! Nossa! Só duas balas, mano? Nem deixou eu jogar, véi Eu queria pegar uma 12 pra me farmar ali na queda, véi Mas não vou fazer isso não Que eu tenho sacanagem Mas é isso aí, rapaziada Conseguimos ganhar o primeiro pontinho aqui Espero que nós ganhem mais, né? Nossa! Meu Smoke demorou ainda, hein? Mais um, tá? Mais um Peraí, peraí, peraí Ô, louco Aí você tá humilhando os caras tudo aí Aí eu vou nem falar que eu tô sendo carregado, né, mano? Porque eu tô sendo aqui... Beleza, rapaziada Vou tacar uma Molo aqui Né? Tá aqui uma Molotov Vou tacar uma HIzinha Pra tentar pegar os caras lá Vou esmocar agora Peguei um aqui Tem mais Nossa! Pinei, véi Tá lá, tá lá Meadaço Vai passar aí agora Vai passar... Nossa, ele... Caiu, caiu Embaixo Boa! Nossa, mano Mas vamos lá Vamos lá Vamos desenvolvendo a BAME aí Acho que vai cair aí Boa Boa Boa, fácil demais Quero entrar na Smoke, véi E rapaziada Com a frequência que a gente tá trazendo esses juízes A gente pode chegar até o global No branco direito da minha conta secundária, tá ligado? Às vezes até sem querer a gente consegue chegar Porque eu não tô nem tentando, entendeu? Meu foco não é... Não é jogar Meu foco é como até você... Nossa, tá miado, véi 66 Tá o love Nossa, os caras tão sendo solnados, né, mano? O outro passou na Molotov ali Posição boa Gostou, né, mano? Gostou da posição, né? Foto de Sasuke Boa, mano Boa, linda, linda, linda Que isso Aí sim God, God, God Essa M4 é uma M4 bonita, véi Essa M4 estraga prazeres, véi Ela veio da coleção Fênix, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, ela veio da coleção Fênix E ainda veio com Thang Queda Puxou Tem aqui, cima, acho Boa, God Aí, tá bom, mano O cara... Nossa, mano 7x1, véi 7x1 é pegar pesado, hein? Caralho O cara tá perguntando se eu sou boludo Fala que sim Vai dar puto Mano, eu falei que é cheat, hein? Só de zoeira, hein? Nossa, foi racista ainda, véi Olha isso, mano Nossa, que porqueira, véi Foi ou nada Nossa Que isso, o cara foi racista, véi Como é que chama o nome dele? É... Valzica Perfil ou comunicações abusivas Espero que... Espero que a Valve trabalhe nesses aspectos, né, mano? Beleza, rapaziada Vamos... Vamos continuar o game, né? Não aconteceu nada Infelizmente, acontecem essas coisas no CS Principalmente com o boludo, né, galera? O boludo, às vezes, costuma chamar a... Todo mundo de... Digamos que macaco, né, mano? Não sei o que que eles têm com isso, véi Eles ficam chamando a gente de macaco Não sei porquê Qualquer coisa que a gente fala A gente é macaco Não sei porquê Aí vai ganhar fácil O cara já ganha paciência, mano Boa, véi Falou que... Nice cheat, irmão Nice cheat, irmão Que isso, véi Aí você tá cheatando, hein? Aí os caras tão cheatando Nossa senhora Aí os caras passam mal lá Não, o cara é de 12 aqui, véi E esse cara só marca, mano Esse cara só marca, velho É porque dá pra subir e queda Sozinho Boa Tá ruxando aí O cara tá jogando muito, véi Mas ele tá, tipo... Não é que é beitando, sabe? Mas ele tá jogando muito parado Ele tá de 12, tá, mano? Olha, olha Ah, ele é sabe jogar Ele é experiente, mano O cara que fez isso aí Só de saber que o cara fez isso aí O cara é experiente Mas é isso aí De patente a gente não... Nossa, dropei uma factory case God, 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 God God, dropei uma factory case Mano, eu tô dropadinho Quanto que vale essa caixa, véi? Deixa eu ver quanto que vale ainda Deixa eu ver quanto que tá valendo aqui Antes de finalizar o vídeo aqui com vocês, mano Nossa, tá valendo 10 conto, meu irmãozinho Que isso? 10 conto pra conta do pai aqui Droga tudo Bom, galera Eu tô aqui no final do vídeo Pra mostrar pra vocês Basicamente Nossa Desfocou tudo Nossa, meu Deus do céu Bom, galera Focou agora de novo Bom, galera É o seguinte, mano Essa partida que a gente jogou Eu joguei, digamos, com uma CFG, beleza? E com os gráficos todos no mínimo Isso aumentou bastante FPS E eu vou mostrar pra vocês Como que coloca E instala praticamente essa CFG Tem muita gente que não sabe Mexer com CFG Mas é uma coisa bem simples Beleza, galera? Bom, é o seguinte Vocês vão ter que baixar uma CFG Que vai vir isso aqui, ó Tipo bloco de notas, entendeu? Que vai ter os comandos Como vocês podem ver Tem vários comandos aqui, cara Sinceramente Que pode ajudar vocês Aumentar muito o FPS do seu CSGO Mas antes disso, galera Vocês vai aqui no canal Se inscreve aí Deixa um likezão pra fortalecer Beleza? Depois de vocês terem feito isso O que vocês vão fazer? Depois vocês vão fazer o download Depois do download Vocês vão recortar Esse negócio que vai vir aqui Beleza? Que vai estar FPS Max Beleza? Você vai vir aqui na sua Steam Depois você vai vir Procurar contra Strike Vem propriedades Vocês vêm em arquivos locais Navegar pelos arquivos locais CSGO CFG E cola aqui dentro Beleza, galera? Depois de colar aqui dentro Basicamente você já vai estar Com uma pré-configuração Dentro do jogo Porque nada mais nada menos Que é isso A CFG É uma pré-configuração Do jogo Beleza? Bom, galera Essa configuração Vai abaixar todos os gráficos Vai colocar uma resolução Que nem estava no vídeo E tudo mais Eu espero que esse vídeo Te ajude vocês Agora é só vocês Chegarem lá no CS Igual eu fiz no início do vídeo Se você não viu o início do vídeo Volta o vídeo um pouquinho Para vocês verem É só dar um exec FPS Max E você vai estar com a CFG instalada E com o FPS lá no alto também Beleza, galera? Então se vocês Estiverem aqui É muito importante De novo Se inscrever no canal Deixar o like Para os próximos vídeos E é isso, galera Valeu Valeu Tchau 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 Tchau